Opa! Opa! Vigi! Opa! Vigi! O menino já ficou com medo. Opa! Ai! Ah, não! Ó, p***! O menino entrando na barra! Vamos arraçar, vamos! Sem chance! Sem chance! ... ... ... ... ... ... Eu sou morto! Vai bê, vai bê! Eu tô chamando a atenção lá! Não fala nada essa porra! Os caras não dão calma! Tinha uma água aí saindo da água! Vou pegar a costa! Pera aí, pera aí! Pera aí, a costa é minha! Vai devagar, vai devagar! Vai devagar! Vai devagar! Vai devagar, vai devagar! Devagarinho! Vem pegar na faca, né? Mas não teve necessidade, né? Tá sem saída, acho! Nice, porra! Nice, NICE! É, mano! Tudo parece estar... Sei! Nossa, olha a bangzinha do cara, mano! Dois, dois aqui! Um fundo! crypto calma! ね~~ Tá volando, tá volando! Ou louco! Uma da praia aqui ó mä! Tira de cara, dá de cara, tira de cara, tira de cara Bixeira aí! Caminhão! Ah, não, mano. Os caras ficam dando a cara, velho. Plantei caminhão. Menos 19. O verpes é chato, o verpes é assim. Nossa. Ó, gente. Acertei a ganha do time inteiro, meu Deus do céu, velho. Acabou a vida do time inteiro. Cadê os seis, porra? Vocês estão tudo liga? Sobe essa liga aí, então, velho. God, né? Perfeitinho, né? Perfeitola, opa. Cadê o cara, mano? Vocês não mataram ele ainda. Como, seco? Tá na rua. Banheiro, 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 banheiro. Nossa, os caras não pegaram, maluco, aqui, mano. Essa perfeitola, os caras não pegaram. Que outro erro da concha, turma? Você morreu. Só no caminhão, velho. Nossa, gente. O que tá acontecendo? Eu tenho matado o mono. Ai, pedeu, hein? Ah, mano. Ô, Lupin, vamos segurar essa bomba sua aí, m***. Vem, então. Ah, mano, os caras não vêm. Epa! Como, cara, o liga? Tem liga, acabou de entrar. Ah, eu achei que eu ia matar isso. É, tinha liga. Ele pulou, ele tá aqui, hein? Epa! Só um, só um. Peguei. Oxi, que susto. É a, é a, é a, é a. É, só tinha um, só tinha um, só. Pode correr, pode correr, vai, 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 vai. É todo fundo, eles foram todo fundo, mano. Foi todo fundo, aí, que gays, hein? Pega plantando. Nada é banheiro, nada é banheiro. Tudo fundo. Pra porra. Aita. Oxi, não comprei com... Calma, 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 calma. Menino do eco, né? Filtando, não comprou. Meu. Pegou um banco, velho. Opa, opa! Vige! Opa, vige! O menino já ficou com medo. Opa! AAAAAAAA! 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 O menino entrou na barra! Vamos abaixar, vamos! Vamos abaixar, vamos! Sem chance! Sem chance! Sem chance! Sem chance! Pra B. C4! 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 C4 fundo! C4 fundo! C4 fundo! C4 fundo! C4 fundo! Tem um, tem dois aí, a rola, gente! C4! Praticamente tá, 3 de estreito! C4! C4! 1,2,1,2! Caraca, mano! C4! Como o maluco não morreu? Morreu! Inc samma punkt unos 10m à 1. C4! Vacanti á 1. Tinha dois ai? What? Nossa, achei que era dois ali, isso não deu calma. Quer outra? Quer outra? Entrou só um mês. A caidinha fica meio recuada ai. Tem, eu achei. Ah, o louco. Apareceu ai? Ah, que mentira, mano. Tem mais um. Menos 44. O ultimo 44, o ultimo 44. Galera, já já a live vai continuar no nosso canal, mano. Porque uma hora da tarde a gente fecha aqui. E ai eu continuo essa partidinha aqui no meu canal do Twitch, mano. Ai, inferno. Vem aí. Veio ativado no automático da Intel. Ai ela desativa, vai dar mais FPS. Será que eu desativo então? Oh, cacete. Não tem raão de faca, mano. Gente, eu tô no MM. Eu tô achando que eu tô no GC, gente. Lei da bala. Gabriel Jesus é bom, mano. Só que ele tava com um pinhão. Olha o campo, lá. Nossa, os caras estão no chão no meio. Tem um B aqui. Ah, essa flashzinha é pra ir pra B, mano. Que eu já conheço. Quer ver? Ah, a famosa flashzinha pra ir pra B, mano. Os caras já estão aqui faz tempo já, mano. Pegou um. Tinha menos 80 aí. Tem um pra banana. Porra, 91, viado. Esse cara aí, hein. Tem menos 88 aí. Mano, cadê esse cara que acabou de pegar uma arma aqui na minha frente? Um banana. Ah, o louco. Incendiary. Dá pra gente levar essa partida, meu. Nossa, o ninja já se matou, velho. Entrou B, entrou B. Esse é 4? Não. Vou ficar. Tô voltando. Deixa o tapete comigo, olha a medo. Peguei um. Tô olhando. Não, tá os dois aqui. Tem três, né? Pode ir, pode ir. É, tem três. Tô indo, tô indo. Caraca, mas os caras gostam da Bzinha, hein? Não, fica, fica. Tá os dois aqui, velho. Três ali, velho. Tem um arê. 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 Ah, meu Deus do céu. Matou, matou. Matou, matou. O que foi isso? O cara me matou, velho. Eu acho que esse bot tá indo, não, velho. Ah, mano, o bot trolou a roxa no meio, velho. Às vezes eu cheio um sub sim, um viewer e tal, mas eu cheio muito aleatório aqui. Eu enrolei um pouco pra começar a live. Nossa, eu cheio muito baixo. Só no meio meio, mano. Tá tudo certo. Só no meio meio, mano. Só não vem no meio meio que tá tudo certo. Estribuiu uma bala aqui. Ah! Tem em campa. Boa, boa. Ixi, perdi mais um. Nossa, achei que a gente tinha matado, velho. Nossa, mano. Abre A aqui. Vai A, corre A. Tem mais um A. Nipei, nipei, nipei. Tem um nip. Nip, 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 niba. Nossa, o cara morreu, mano. Uhum. Ah, mano, que saco. Eu não acredito que o cara do meu time pegou ele. Tem um miado, velho. O cara tá cheio aqui. Parece que o cara tá cheio aqui. Parece que o cara tá cheio aqui. Ah, que daí eles não tem back. Nossa, gente. Biblioteca. Tá, mano. Pra olhar a costa, eu não acredito. Achei que era inimigo atrás de mim. What the fuck? Achei. Minha mesmo. Alô. Nossa, que cheio de minato. Uma pra A agora que a gente mate um. Deve ser dois no bombo, talvez. Passou um meio, passou um meio. Ah, um meio, mano. Passou. Eu matou os caras da B, mano. Vai pra B mesmo. Um. Passou um meio, passou um meio. Nossa, gente Que isso, velho Olha o jeito que esse cara Atirou, mano O jeito que esse cara atirou, velho Quantos B? Quantos B tinha? O cara atirou tudo torto, velho Tô torto, mano Os tiros do cara, velho, não apertou contra Meu Deus, cara 30 segundos, mano Vai tá marotado no ar, guys Temos 30 segundos pra plantar, mano Vai tá tapete, eu acho Vai plantar na bomba, escondido Nossa, velho Nossa, velho Que saco de joguinho, mano Que saco de joguinho E aí Obrigado.